Estou aqui com o Hugo da Qmax do Brasil. Hugo, fala um pouquinho para nós o que os síndicos podem esperar da sua empresa. Bom, a Qmax é uma empresa que tem 20 anos de existência. Há 9 anos a gente está dentro do mercado de condomínios e auditoria, principalmente auditoria. Nós temos também a parte de administração e contabilidade para condomínios, mas há 9 anos a gente vem intensificando nossos trabalhos. O grande ponto da Qmax do Brasil é a questão de transparência para com o síndico e para com os condôminos. Antes de tudo, do síndico, a gente se preocupa muito com os condôminos, com as preocupações e com as peculiaridades de cada um dos condôminos. Não estou falando nem do condomínio, mas sim dos condôminos. A gente vê sempre os condôminos preocupados, principalmente com a questão de estou pagando muito, estou pagando pouco. Muito se envolve quanto a estou sendo roubado ou não pelo síndico. Essa não é a nossa expectativa e sim garantir, tanto para o síndico quanto para os condôminos, que as prestações de contas vêm sendo feitas de forma correta e que as atitudes, tanto do síndico quanto dos conselhos, estão sendo de acordo com o que os condôminos esperam ou até mesmo aprovaram nas suas assembleias. Falando um pouquinho de Expo Síndico, como que vocês viram essa participação aí no primeiro ano da Expo Síndico? Então, como você já falou, essa é a nossa primeira participação na Expo Síndico. A gente está muito empolgado, vi esse evento como um diferencial. Percebemos na feira que nós somos o único aqui dentro da Conase a estar expondo a questão da auditoria, da contabilidade, de uma proximidade e nos espantou muito a procura dos síndicos e até mesmo de algum ou outro condomínio que já foi síndico para os nossos trabalhos. Acreditamos sim que o trabalho de auditoria traz uma transparência maior para eles e por isso essa procura, essa busca para esse tipo de profissional e esse tipo de trabalho.